Oi, eu sou o Shiryu e você está no segundo episódio do Guia de Green Soul para Iniciantes. Como você pode ler aí no título, hoje você vai aprender a melhor maneira para ganhar XP rápido no início do jogo e assim você pode habilitar os melhores itens de acordo com o seu nível. No último episódio eu falei rapidinho que tem duas maneiras para você ganhar XP no jogo. Uma é você pegando os recursos, seja direto no chão ou usando alguma ferramenta. Mas você também ganha XP matando seus inimigos, é claro. Se você quer focar em subir de nível rápido, a melhor maneira é essa, matar inimigos. Eu sei que é meio difícil porque você gasta armadura, gasta arma, você ainda não tem muita experiência no jogo para poder fazer isso. Mas se você conseguir, você vai progredir bem mais rápido do que se ficasse só farmando e matando aqueles inimigos que aparecem no seu caminho. O meu método é bem simples, são só dois passos principais. Primeiro, você vai precisar estar no nível 11, porque é nele que você pode fazer a primeira armadura do jogo e ela vai ser muito importante para você poder farmar bastante XP e bem de boa. Para conseguir o nível 11 é bem fácil. Você só tem que pegar os itens que você pegou no evento da caravana que eu te mostrei no episódio 1 desse guia e ir umas duas ou três vezes lá para uma zona de uma caveira e limpar essa área até você conseguir o nível 11. Se você ainda não assistiu o episódio 1, clica nesse card aí em cima, volta lá e só depois volta aqui para o episódio 2. Vai lá, é bem rápido e vai te ajudar bastante. São só 4 minutinhos. Mas aí você pode vir e me perguntar, por que eu vou precisar de armadura para poder farmar XP? E a resposta é simples. Mesmo que seja pouca, a defesa ajuda muito a você economizar comida. E no início a comida é bem escassa e você vai precisar poupar. No caso, eu recomendo você sempre usar pelo menos 50 de defesa. Seja com qualquer item de armadura, 50 é o melhor número para você. Se você quiser se aprofundar mais nos fundamentos da defesa, você tem que assistir o meu vídeo onde eu falo detalhadamente sobre ela. Eu vou deixar o link dele aí embaixo na descrição. Digamos que você acabou de pegar nível 11 e agora já pode fazer a armadura nível 1. Então, vamos para o segundo passo. Agora, tudo que você tem que fazer é pegar uma das armas que você guardou do evento da caravana atacada e também fazer um peitoral e uma calça da armadura. Eles vão te dar 50 de defesa, que como eu falei, é muito bom. Também leve alguma comida e também alguns bastões de madeira. E pronto, você já pode partir para a luta. Mas antes de você sair indo para as florestas mais difíceis, eu preciso te alertar que esses itens que eu estou te falando são para você usar em locais de duas ou uma caveira. A floresta 3 é bem mais complicada e você vai precisar assistir mais alguns episódios para conseguir ir para lá, tá bom? Eu vou te explicar como se você estivesse indo para uma floresta de duas caveiras, porque lá é bem melhor do que na floresta de uma só, ok? Quando você chegar lá na floresta 2, você vai usar os bastões de madeira para poder matar os leprosos e os lobos, já que eles são mais fracos. Já para usar o amaldiçoado, os usos e lobos gigantes que possam aparecer, você vai usar a arma que eu te falei para você levar do evento. Lembrando, lá na zona de duas caveiras vai ter pelo menos um cavaleiro amaldiçoado. Se você já sabe como matar ele, você pode levar uma arma de longo alcance como o ram ou forcado e matar ele sem problemas. Mas se você ainda não tem experiência para isso, simplesmente fique longe dele e mate todo o resto dos inimigos. Ah, e enquanto você estiver andando pelo mapa, você deve recolher panos, fibras e cordas, que são os materiais para fazer mais armadura. Além disso, você também deve recolher as frutinhas. Elas curam bastante e são uma ótima saída quando você está com poucos recursos de cura. Mas tem o porém. As frutinhas vermelhas vão te fazer enjoar e se tiver algum inimigo atrás de você, você vai morrer. Elas funcionam assim. A cada 10 frutas vermelhas que você come, você fica enjoado. As frutinhas roxas você pode comer à vontade, que você não vai passar mal. E uma última coisa, abra também os baús depois de matar seus inimigos. Neles você vai encontrar mais comida, além de novas armas, se der alguma sorte. Olha só, eu fiz um cálculo livre aqui, comparando a quantidade de XP que você ganha farmando, com a quantidade de XP que você ganha se seguir os dois passos que eu falei. Em 5 minutos de gameplay, farmando eu consegui mais ou menos 1000 de XP. Enquanto matando os monstros, como eu falei, consegui 1900. Então, para quem quer, o par rápido não tem saída. A melhor maneira é você lutar. E para terminar, você precisa saber direitinho onde você vai investir os seus pontos, que você vai ganhando conforme você aumenta o nível, farmando XP do jeito que eu falei. Para simplificar, o básico, armas e armaduras. Você vai perceber que não é fácil conseguir as armas boas no Grinsoul. Já armaduras você consegue fazer. Apesar de serem bastante importantes, elas são craftáveis e você vai conseguir fazer elas com os materiais que você vai achando. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas a carroça e o estábulo ainda não podem ser completados. Então, guarde esses pontos para você gastar em outras coisas que são melhores nesse momento. Agora, a gente vai para os melhores itens que você deve habilitar. Primeiro, a gaiola de corvos. Por ela te dar novos pontos, você deve construir ela o mais rápido possível. Às vezes, com missões simples, você vai conseguir novos pontos de habilidades grátis. Isso é muito útil quando você está precisando. Segundo, a fundição e a mesa de carpintaria. Esses dois são essenciais. Com os materiais que eles fornecem, você vai conseguir fazer as armas e também construir outros itens importantes, como a fogueira e também o secador de carne, que são outros dois itens muito importantes para você conseguir comida dentro do jogo. O que muitos que estão começando não sabem e fazem errado, é gastar os seus pontos em itens que não vão ser úteis até muito tarde no jogo. Por exemplo, a mesa de pedras. Ela só serve para você fortalizar suas paredes, o que no início não é nada relevante. Então, você pode ignorar ela para quando você estiver enfocado em montar sua fortaleza. E terceiro, e mais importante. Opa! E aí, está gostando desse vídeo? Se tiver, deixa aí seu gostei e se inscreve para você não perder nenhum dos próximos episódios dessa série. É sério, está demais. Muito obrigado. Valeu! É a mesa de costura. Ela é liberada no level 19, mas é no level 23 que você vai perceber o quanto ela é importante quando você for fazer aquela armadura nível 2. Então, para mim, a mesa de costura é a mesa mais importante do jogo. Com ela, você vai conseguir fazer o tecido grosso. E esse tecido só pode ser encontrado na masmorra. Mas esse é um assunto para outro episódio. Depois do nível 23, fica meio intuitivo no que você deve gastar os seus pontos. Mas sempre lembre dos itens que ainda podem estar desabilitados, para você não gastar pontos à toa. Caraca, esse vídeo ficou bem grande. Fiquei até rouco para gravar ele. Eu espero que não tenha sido muito cansativo para você que ficou me escutando aí até agora. Se você não entendeu alguma coisa, volta aí e assiste de novo. Mas se você tem alguma outra dúvida, você pode deixar um comentário aí embaixo perguntando e eu vou te responder com todo prazer. E para você que ficou até esse finalzinho assistindo, muito obrigado mesmo de coração por me assistir, tá bom? Como sempre, aquele abraço e... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí